Como mudar o fundo de um story do Instagram? Hello meu povo e como vocês estão? Lari Altair por aqui em mais um vídeo aqui no nosso canal maroto de tutoriais e dessa vez eu vou falar sobre Instagram mais especificamente sobre Instagram Stories vou te mostrar como que a gente faz, de uma maneira, olha simples, fácil, rápido, gratuita, tá? como que você faz pra mudar o fundo ali do seu story você já deve ter visto aí vários stories maravilhosos lá no meu Instagram principalmente no arroba Lari Altair que é o meu Instagram pessoal eu sempre posto muita coisa legal lá e eu adoro mudar o fundo e eu acho que isso ajuda demais em estar na retenção do seu público de assistir mais seu story ou de engajar mais com aquele story e tem várias formas pode ser mudando só a cor do seu story pode ser colocando uma imagem de fundo pode ser colocando um vídeo de fundo tem várias coisas, tá? texturas, tem várias coisas que a gente consegue mudar ali personalizar o fundo dos stories e eu vou te mostrar agora exatamente na minha tela passo a passo como que a gente faz isso bom, já tô aqui dentro do meu Instagram, tá? e inclusive caso você não conheça aqui meu perfil o arroba Lari Altair é um outro perfil que eu tenho onde eu falo de viagens, tá? então se você gosta de viajar depois dá uma olhadinha aqui que tem muita coisa legal que é onde que a gente vai clicar, Lari? clica lá embaixo no símbolo de mais, tá vendo? lá embaixo, símbolozinho de mais aqui ele abre em publicação, olha lá embaixo a gente vai clicar em story lá embaixo, tá vendo? e aqui tá mostrando minha câmera, tá vendo? a mesa vou primeira coisa, tem vários jeitos diferentes esse é o primeiro, vou tirar uma foto de qualquer coisa do chão, da parede, independente que seja tirei a foto já, ok? aí você vai clicar lá em cima nos três pontinhos vai clicar em desenhar aí você vai arrastar aqui embaixo vai selecionar uma cor que você quer por exemplo, deixa eu pegar esse laranja cliquei no laranja vou segurar em cima da tela ó, pronto ficou laranja só você segurar por alguns segundos e uma outra coisa legal que dá é que você não precisa usar só essas cores aqui embaixo não tá arrastando pro lado, olha por exemplo, eu gostei desse segundo rosa aqui mas eu queria ir um pouco mais escuro um pouco mais claro você pode segurar na cor na cor mesmo, ó e variar, tá vendo? é só você manter segurado manter pressionado e arrastar pra cima ou pra baixo soltei agora vou clicar na tela pressionando pronto fica dessa cor então você ainda consegue ter cores diferentes, tá? e aí aqui em cima você consegue digitar e desdigitar o que você quer ou você consegue colocar elementos clicando lá em cima, olha no terceiro botão onde é uma carinha, um rostinho clica lá e você consegue colocar aqui enquete, perguntas várias coisas e inclusive aqui, olha nesse símbolo aqui você consegue colocar imagens então eu poderia pegar uma imagem da minha galeria e colocar aqui também tá vendo? então assim você também consegue personalizar seu fundo tem outro jeito também vou sair daqui agora descartar uma segunda maneira de você fazer isso é, voltou pra minha câmera, tá vendo? uma maneira de fazer isso é clicando ali em cima em criar tá vendo aquele A ali em cima, olha cliquei em criar e aí aqui ele já me mostra essa tela vou clicar aqui embaixo ó, no AA como se você fosse tirar uma foto cliquei, pronto agora ele já tá assim essa cor de fundo e lá em cima, ó clicando na bolinha roxinha você consegue ir mudando eles permitem ter vários fundos diferentes olha pra você ver que legal tem vários legais, tá vendo? então essa é uma outra forma e depois você consegue também digitar coisas aqui em cima ou clicar lá na carinha e colocar alguns elementos, tá? e vou sair aí tem uma terceira coisa que você pode aprender também opa, opa já vou continuar te ensinando tudo mas antes eu quero te pedir um por favorzinho pra dar um like aqui nesse vídeo também pra se inscrever aqui no meu canal vou sair desse story aqui voltei no meu perfil você pode compartilhar uma foto vou pegar essa última foto aqui que eu acabei de postar nesse minuto vou clicar ali embaixo no aviãozinho e aí clica aqui em adicionar publicação a sua story pronto ela veio pra cá certo? e aí você consegue mudar ela aqui de lugar e tudo mais deixar ela assim ou deixar ela assim se você clicar em cima muda vou deixar ela aqui como foto por exemplo e aí esse fundo aqui eu não tô gostando clica lá em cima nos três pontinhos da direita desenhar e aí novamente você pode escolher aqui embaixo uma cor tanto uma das que estão padrão aqui ou segurando em cima mantém pressionada escolhe sua cor aqui embaixo tá? vamos lá pro vermelho e segura aqui na tela também muda a cor tá vendo? são três formas diferentes de você mudar aí o fundo dos seus stories e deixar ele personalizado ah, e fala sério uma dica mega marota conforme prometido certo? se você gostou desse vídeo não esquece de se inscrever aqui no canal porque a gente tem muita coisa legal sobre o Instagram e diversas outras redes sociais e aplicativos também e se você gostaria de aprender mais alguma coisa comigo, tá? deixa aqui embaixo nos comentários vai ser um prazer gravar um outro vídeo pra você tá tirando sua dúvida explicando alguma coisa tá? e a sua dúvida pode ser dúvida também de outros amigos e de outros colegas, né? então, deixa aí no comentário que vai ser muito legal poder gravar um vídeo pra você olha, foi um prazer gigante ah, já esquecendo o povo antes de despedir aqui no canal a gente tem uma playlist ó, presta atenção uma playlist chamada Instagram Acelerado onde eu te ensino várias coisas que eu usei no meu Instagram, tá? pra poder conseguir aí crescer dentro dessa rede social nesse momento no meu Instagram, pessoal a gente já passa de 22 mil inscritos quando você for lá com certeza já vai estar bem mais que isso, né? então, se você quer aprender mais comigo tanto de quando crescer no Instagram tanto quanto como administrar seu Instagram postar stories mais legais reels mais legais como editar como fazer várias coisas, tá? assiste essa playlist tá aqui em cima no card pra você também tem o link aqui na descrição desse vídeo, tá? vai lá fazer uma Lariflix uma maratona nos vídeos que tem muita coisa legal mesmo, tá? e agora sim foi um prazer gigante ter até esse segundinho do vídeo aqui olha, um grande beijo e até a próxima tchau, tchau 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 tchau